Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 125% do CDI. É, as coisas começam a mudar de figura, hein? No Banco Bari, já pensou você fazer um investimento aí e ter um rendimento aí de 125% do CDI? Pois é, Banco Bari e LCI é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. É, devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais. Gente, eu dei uma pesquisada aí sobre os bancos digitais, os bancos tradicionais também, onde eles estão pagando o CDI dependendo do banco 90%. E já o banco digital vem pagando mais que os bancos tradicionais, pasmem vocês. Mas, logicamente, tem os porquês aí disso. Mas, eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz sobre o Banco do Brasil pagando 90% do CDI com investimento mínimo de R$500. Já em outros bancos digitais, como por exemplo, o Banco Inter, você teria que fazer investimentos abaixo de 120% do CDI para o seu LCI. O Sofisa, no momento que eu fiz a avaliação, não estava disponível LCI. O Banco BMG também pagando abaixo de 120% do CDI. O Banco Original também pagando abaixo de 120% do CDI. Entrei no Banco XP, onde eles estão pagando R$117 pelo LCI Feeds, tá? Para maio de 2024. Aplicação mínima R$1.000, tá certo? R$117,00% do CDI, conforme estou mostrando. E já no Banco Bari, cara, LCI do Banco Bari para seis meses, 125% do CDI, ou o LCI do Banco Bari com IPCA três anos, mais 3% ao ano, para 2024 também, com liquidez no vencimento, aplicação mínima R$50,00. Já o LCI do Banco Bari, para seis meses, tá? Ou para um ano, 125% do CDI, tá ok? E para o vencimento em 2021, ainda para este ano, ou seja, você vai resgatar no vencimento, mas a aplicação mínima é de R$50,00. Uma das menores que eu vi até agora, tá? Então, fazendo essa aplicação no Banco Bari, você investe a partir de R$50,00 e tem uma rentabilidade aí de 125% no vencimento, tá certo? Do CDI. Então, eu achei importante aí trazer para vocês, para vocês saberem. Quando a gente fala de LCI, nós estamos falando de letra de crédito imobiliário, né? E todo o valor que você investe no mercado imobiliário na LCI, você não paga imposto de renda. Ou seja, todo investimento que você fizer neste tipo de investimento, tá? No caso, o LCI, você estaria isento do imposto de renda e estaria aí com o dinheiro garantido pelo FGC até o valor de R$250,00, né? Então, é um investimento seguro, risco baixo, né? E você teria as condições de um investimento muito bom e muito superior à poupança, tá certo? Então, dá uma olhadinha nessa rentabilidade que o Banco Bari está mostrando junto ao investimento que você faz diretamente pelo aplicativo, veja. O LCI do Banco Bari para 6 meses, a rentabilidade é de 125% e o investimento mínimo é de R$50,00. No caso, você poderia resgatar na data que eu estou gravando o vídeo, em 2 de novembro de 2021, tá certo? O imposto de renda é isento, tá certo? Você não paga nada de imposto de renda referente a este investimento. E o IOF sobre o rendimento é isento após 30 dias. Ou seja, se você manter, né? Logicamente que esse fundo você não vai resgatar antes. Ou seja, você terá a isenção do imposto de renda e também a isenção do IOF sobre os rendimentos após 30 dias, tá certo? A taxa de administração, ou seja, a taxa administrativa que é cobrada em algumas corretoras e bancos digitais, aqui no caso, pelo Banco Bari, a taxa administrativa é zero. Ou seja, não vai pagar taxa alguma sobre os seus investimentos, tá certo? A garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, também é o emissor, é o Banco Bari, e o limite de investimento é no máximo R$250,00 pela garantia, tá? Garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito para investimentos de até R$250,00 por CPF em instituições financeiras. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. A finalidade dele é proteger os investimentos permitindo que eles recuperem até R$250,00 em depósito ou crédito mantidos em instituições financeiras, em caso de falência, intervenção ou liquidação. No caso, se você tiver R$1,000,00 dividido em 4 instituições financeiras pelo seu próprio CPF, você teria a garantia do FGC, então, nessas 4 instituições, até o valor máximo de R$250,00, tá ok? Então, o CDI hoje a 3,5% seria equivalente a 4,375 ao ano, tá? Essa taxa aí do CDI, no caso, para o Banco Bari. Bem, é muito legal. Você sabe muito bem que você teria um rendimento bom de investimentos sobre o Banco Bari, uma porque o risco é baixo para esse tipo de investimento e a rentabilidade é muito boa, né? Então, para quem está fazendo investimento no Banco Bari, está vendo essa possibilidade de ter o investimento aplicado a esse fundo chamado LCI, letra de crédito imobiliário, na qual você faria o investimento nesse fundo e não pagar imposto de renda. Então, é bem interessante esse tipo de investimento para quem está usando a conta do Banco Bari e está se deparando com esse tipo de investimento no seu aplicativo. Bem interessante, por sinal. Já o LCA, que é a letra de crédito agronegócio, no Banco Bari eu não encontrei esse tipo de investimento. Mas é bem parecido com o LCI, porque também você não pagaria imposto de renda sobre o serviço de investimentos, tá certo? Então, neste caso também teria garantia do FGC, teria também a isenção do imposto de renda se você tivesse o LCA junto ao Banco Bari, que é a letra de crédito agronegócio, tá certo? E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Leandro, e como que eu faço para fazer investimentos junto ao Banco Bari e o Banco Digital? Você precisa abrir a conta no Banco Bari, o Banco Bari, ele tem aí o aplicativo de uma conta digital normal, você pode fazer, então, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, a opção de ver extratos, fazer PIX, depositar dinheiro, e o depósito você pode fazer através de R$30,00 o valor mínimo e R$15,000 o valor máximo, depósito via boleto, pagar contas, transferir dinheiro para outros bancos através de TED, inclusive através de PIX, tá? Então, o Banco Bari permite que você faça isso. LCI, a partir de 90 dias, eles estão pagando 125% CDI também, tá? E, logicamente, que seu dinheiro rende 70% mais que a poupança, tá ok? Você tem a disponibilidade de ter um cartão como esse, o cartão de crédito pela bandeira ELO e a versão Grafite, sem anuidade, e ainda participar do programa da Livelo. A cada R$1,00 gasto, você ganha um ponto, Livelo, junto ao programa da Livelo, através do Banco Digital, Bari, e o cartão ELO Grafite, sem anuidade, internacional, na qual você pode cadastrar o ELO Grafite, junto ao programa ELO Flex, escolher aí três benefícios que cabem mais ao seu perfil. Então, você pode trocar os benefícios desse cartão ao ELO Flex, já temos um vídeo no canal mostrando para vocês como que faz isso, muito simples e fácil, e este cartão também. É crédito e débito, é a múltipla função do cartão ELO. Débito e crédito, já fizemos o teste usando o cartão também, e ele vem com a tecnologia contactless, por aproximação, pela bandeira ELO. Você pode criar multi-contas aqui dentro do aplicativo do Banco Bari, por exemplo, como o meu aqui, Banco Digitais, Finanças, e criar outros tipos, por exemplo, controle, poupança, e outras mais, dentro da conta digital do Banco Bari também. E ter um cartão exclusivo de débito para cada conta controle que você fez. O meu limite no cartão é R$1.600, e caso eu queira pedir mais limite, eu clico, então, pedir mais limite, na opção pedir mais, e vai abrir a opção aumento de limite. Seu último pedido de aumento de limite foi feito há pouco tempo, você pode fazer uma nova solitação em 8 dias. Então, em 8 dias, eu posso vir aqui e solicitar um novo limite para o meu cartão de crédito do Banco Bari, tá certo? Agora, caso eu queira conhecer os investimentos que o Banco Bari tem, eu tenho a opção de renda fixa, no caso, CDB e LCI. Então, em CDB, para 2 anos, por exemplo, eles estariam pagando 135% do CDI com liquidez no vencimento, logicamente, para 2 anos, e investimento mínimo seria R$50,00. E se eu quisesse fazer através do IPCA, teria para 4 anos, 5 anos, pagando aí IPCA mais 5% ao ano, no vencimento lá, para maio de 2026, por exemplo, a partir de R$50,00, o valor mínimo também. E já em LCI, o maior aí seria, no caso, 125% para 3 meses, ou fazer através do IPCA, também, que eles têm aqui, por exemplo, IPCA mais 2,5%, IPCA mais 3,5%, eles também têm aqui junto ao Banco Bari. Está aí para vocês os investimentos do Banco Bari, a conta digital do Banco Bari, um banco digital completo, que tem todas as funcionalidades para uma conta corrente digital e de graça, sem pagar nada por isso. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho